Olá, tudo bem com você? Blog do Chico Ponte, Facebook do Chico Ponte, se badalam na jogada, está no ar nesta belíssima segunda-feira. E digo para você, pela segunda vez consecutiva, um árbitro, acriano, escudo CBF, foi agredido pela segunda vez. Veja! Em junho de 2022, a cooperativa de árbitros de Rio Branco publicou esta nota de repúdio contra a agressão verbal e física sofrida pelo árbitro Jackson Rodrigues durante a competição Copa de Futebol Marquinhos Pontes. A nota de repúdio foi assinada por José Costa de Lima, presidente da Coparbe, e Fábio Santos, advogado. A data, 10 de junho de 2022. Agora, o árbitro Jackson Rodrigues, de 33 anos, escudo CBF, sofre a segunda agressão. Esta foto é do arquivo pessoal de Jackson Rodrigues. Agora, na segunda vez que Jackson Rodrigues é agredido, a Associação de Árbitros de Futebol do Acre, a FAQ, publicou esta nota de repúdio. A Associação dos Árbitros do Estado do Acre vem, através de sua diretoria, manifestar repúdio à agressão física sofrida por nosso árbitro Jackson Rodrigues, quando, em exercício de sua função, no dia 10 de novembro de 2023, durante uma partida de futebol, no Campeonato Acreano de Futebol Sub-15, desferido pelo auxiliar técnico da equipe da Escolinha do Flamengo, o senhor Ramon José Borges. A humilhação física atingiu a esfera moral e ética de todos os árbitros acrianos, indignando a todos. Essa é a nota de repúdio publicada pela Associação de Árbitros de Futebol do Acre contra o auxiliar técnico da Escolinha do Flamengo. Esta foto é do arquivo pessoal de Jackson Rodrigues e ele mostra o joelho esquerdo onde foi atingido pelo agressor. E aqui é o BO, Boletim de Ocorrência, registrado na Polícia Civil. A cópia, inclusive, está em poder do agredido, o árbitro Jackson Rodrigues. Com o escudo CBF, Jackson Rodrigues é integrante do grupo de elite da Arbitragem Acreana. Em 2022 e 2023, Jackson Rodrigues trabalhou como árbitro central em 11 jogos de competições nacionais. Isso é feio para o futebol do Acre. Os árbitros já vão para campo com receio de apanhar. Nos últimos dois anos, a violência aterrorizante no futebol profissional do Acre chegou com toda a força nas categorias de base. O TJD, presidido pelo advogado Marco Antônio, tem que exercer o seu papel de fazer justiça com rigor. Jogadores e dirigentes têm que se comportar como gente. Seu time foi prejudicado pela arbitragem, denuncie para o TJD, para o STJD, para a Comissão Brasileira de Arbitragem, mas ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. E pegou mal. Você sabe que o Flamengo, a Escolinha do Flamengo, é uma franquia do Flamengo do Rio de Janeiro. Sabemos do esforço do proprietário da Escolinha, o Edson e sua esposa, o esforço que eles fazem para manter a Escolinha do Flamengo aqui no Acre. Pegou mal. A Escolinha do Flamengo no Acre é uma franquia do Flamengo do Rio de Janeiro. Ele sabe disso já? Que um dos diretores do Flamenguinho do Acre fez isso, agrediu, pegou mal. O Edson e sua esposa não têm culpa. A gente sabe da luta deles. E digo também, Zé Macaco, que é o coordenador dos atletas, porque as camisas é do Flamenguinho. Então foi uma parceria feita. O Zé Macaco já teve passagem de indisciplina no futebol do Acre. Mas é outro lutador nas categorias de base. É outro trabalhador. Infelizmente, aconteceu isso aí. Então, é bom que os jogadores e dirigentes, repito mais uma vez, se comportem como gente. O Zé Macaco já teve um vídeo. Tchau, tchau.